Eu não creio que Brasília tenha um espectro diferente da procura de cirurgias plásticas estéticas. Eu acho que esse padrão é um padrão mais ou menos mundial. Quando eu comecei a cirurgia plástica nos anos 70, quando me formei como professor Ivo Pitangui, a cirurgia que mais se procurava era a cirurgia plástica de mamas, porque as mulheres queriam ter mamas muito pequenas. Ao lado da cirurgia da face, na faixa etária mais adiantada, em que as mulheres não queriam envelhecer. Homens também, mas homens procuravam menos que mulheres. E finalmente a cirurgia do nariz, porque é uma cirurgia importantíssima em termos de equilíbrio da face. Então a pessoa podia ter maçãs do rosto lindas, olhos lindos, cabelos bonitos, queixo proporcional, mas o conjunto não era harmonioso, porque o nariz interfere nessa harmonia global da face. É isso que se fazia nos anos 70. Em 1979, e no Brasil em 1980, foi introduzida a ideia da lipoaspiração. Yves Gerard Iluz, que faleceu um ano, meu grande amigo, foi o fundador da ideia da lipoaspiração. Ele colocou a França no quadro mundial da cirurgia plástica, onde ela tinha uma importância menor, por causa da lipoaspiração. Ele nos ensinou a trabalhar por um furinho na superfície do corpo, toda a gordura corporal de uma enorme superfície, e modelar, moldar essa gordura, tirando gorduras em lugares em que ela estava concentrada excessivamente, e injetando essas gorduras onde o corpo tinha depressões indesejáveis. Daí o termo de lipoescultura, não só lipoaspiração, mas lipoescultura. Tira-se a gordura onde ela está em excesso e coloca-se onde ela está em falta. Esse procedimento de Iluz, eu o entrevistei pessoalmente depois, esse foi levado aqui na imprensa brasileira, porque era meu amigo, estive com ele na França. Ele veio aqui em 1983, quando presidiu o Congresso Nacional de Cirurgia Plástica, a meu convite, e ele falou pela primeira vez no Brasil sobre a lipoescultura. E eu estou falando da lipoescultura, porque hoje em dia, dificilmente você tem uma cirurgia plástica em que não haja o tempo da lipoescultura, nem que seja um tempo complementar. Então, entendo eu que dentro do espectro mundial, a lipoescultura seja a cirurgia mais praticada de todas as cirurgias estéticas. Ela existe de per si, para poder tratar, por exemplo, uma barriga que está excessiva. Dificilmente uma barriga é gorda, com gordura localizada apenas à barriga, mas sempre tem os pneuzinhos laterais que se associam à lipoescultura da barriga. Ou quando você vai fazer uma plástica de mama para reduzir a mama, ou para transformar a mama caída demais em uma mama mais bonita, nós temos sempre os prolongamentos laterais da gordura da mama, que tem que ser lipoaspirado. Quando nós vamos fazer uma plástica de rejuvenescimento facial, nós temos sempre que tirar as gorduras distribuídas de maneira inadequada, incompatível com o desenho jovial de um rosto, e temos que injetar gorduras onde elas vão se esvaindo com o envelhecer, como, por exemplo, as gorduras das maçãs do rosto, nós vamos reconstituindo a projeção da maçã do rosto com a injeção de gordura. Portanto, eu entendo que o espectro da cirurgia estética continue o mesmo no mundo inteiro, mas que a cirurgia da lipoaspiração ainda é aquela que mais se aplica de um modo geral, independentemente, como uma cirurgia única ou de maneira complementar, quando nós estamos falando de cirurgia plástica de um modo geral. Existem características regionais. Por exemplo, no Oriente, se faz muita cirurgia para levar o dorso do nariz, porque os japoneses têm o nariz muito... os orientais têm o nariz muito machinho. Ou existe também a cirurgia das pálpebras para fazer as pregas das pálpebras que os orientais não têm. E lá, eu diria, então, que existem certos regionalismos pelas características raciais do povo que habita aquela região, como se tem agora no Japão, com cirurgias próprias para as características do seu povo. Legenda Adriana Zanotto